A hepatite infecciosa canina, pessoal, é uma doença muito comum relacionada a cães, que assim como também sinomose e parvovirose, tem aí a questão também da prevenção por meio de vacinas, está relacionada aí a vacina polivalente, do V10, V8, causada pelo adenovírus canino tipo 1. Então, com relação à infecção clínica da hepatite infecciosa canina, ela está associada a canídeos, obviamente. Então, o adenovírus canino tipo 1 está relacionado a cães, mas também a animais silvestres, como coiotes, raposas também e ursos, já foi descrito, inclusive, formas clínicas bem semelhantes a identificadas em cães. Porém, o grande problema da hepatite infecciosa canina, além da questão da facilidade de transmissão da doença, do vírus com relação entre os animais, você tem uma prevalência muito alta. Então, mesmo em animais não vacinados, provavelmente você tem, esse animal entra em contato ao longo da vida, seja no momento da sua vida, ele vai entrar em contato com o vírus. Então, a sua soroprevalência associada, ela é muito alta. E a grande questão, quando a gente fala da questão de soroprevalência, obviamente, é que entra em contato com a presença de anticorpos específicos, justamente que determina essa soroprevalência, é a questão de infecção subclínica. Então, a gente vai ver com relação ao sistema imune, tem a mesma questão de progressão ou não da enfermidade, muitas vezes, apresentação ou não de sinais clínicos. E as infecções clínicas com relação a essa infecção, a essa enfermidade, ela é muito comum. Então, dificilmente aí vocês vão ver uma alta prevalência, uma alta casuística relacionada ao diagnóstico nas clínicas veterinárias com relação à hepatite infecciosa canina. Porém, o que acaba trazendo uma grande importância é que a soroprevalência é muito alta. Então, isso significa o quê? Que o vírus está sendo mantido em uma população de cães. Seja principalmente em criadores ou abrigos para cães, cães errantes também. Mas mesmo cães que o proprietário tem um cuidado com relação a cães, podem correr risco, obviamente, só de ter acesso à rua, de entrar em contato com outros animais também, que não se sabe qual é o perfil sanitário desses animais. Na inscrição, esse é um dos grandes motivos, pela questão facilidade de transmissão. Tudo que é secreção e inscrição, o vírus está presente. Então, só pelo nome da enfermidade, já dá para a gente ter uma relação com base na forma ou na capacidade de esse vírus disseminar para todo o organismo. A gente está falando de um órgão importante relacionado à circulação central, grande circulação. Então, causa um quadro de hepatite. Não a gente fala de somente, ah, professor, então o problema aqui somente é relacionado a fígado. Não. Você tem tanto problemas diretos associados ao quadro de hepatite pelo vírus, como também processos indiretos associados com imunossupressão, envolvimento bacteriano, de forma de infecção secundária. Então, a doença, além disso, de ter relacionado à hepatite, ela tem quadros relacionados à encefalite, em várias outras situações. É isso. Todas as secreções e excreções estão presentes no vírus. Para eu ter uma ideia, de 10 a 14 dias após a infecção, o vírus é muito presente na urina. Tá certo? E com isso, em torno de 6 a 9 meses, ele pode permanecer eliminando o vírus. Isso, um animal, por exemplo, na sua forma subclínica. Esse é um grande problema. Animal, na forma subclínica, vai ser muito mais difícil dele ser identificado, de ter uma queixa clínica. Consequentemente, ele vai estar eliminando. Por causa disso, ele continua eliminando o vírus. E esse é um dos grandes problemas relacionados à forma de eliminação do vírus. A questão de transmissão indireta também é importante. Então, como toda que é secreção e excreção, isso está envolvendo também saliva. Isso está envolvendo também cavidade oral, cavidade bucal. Está envolvendo também por meio de fezes, urina e tudo mais. Ou seja, fômitos, tudo que é utensílio utilizado ali durante a criação do animal, pode ser um veiculador da doença para outro animal. Então, quando você aglomera animais, se alimenta da mesma ponte, a mesma água que eles estão se alimentando, é um possível contaminante. E há também a possibilidade de transmissão por meio de ectoparasitas. Não é a principal via de eliminação do vírus, nem via de transmissão da doença, mas já foi identificado ectoparasitas. Aí, principalmente, pulgas e também, principalmente, carrapatos, já foram identificados com possibilidade de transmissão do adenovírus canino tipo 1 também. Então, logicamente, aqui a tensão passa a ser uma das perguntas aí durante a anamnese, para você também, em questão, colher informações para o diagnóstico, se tem a presença ou não de ectoparasitas, se há um controle, se há a verificação, se há uma série de outros fatores também. Isso é um fator de risco associado também à doença. Bom, falando de etiologia, então está relacionado ao adenovírus canino tipo 1, é o causador da hepatite infecciosa canina. A família adenoviride, ela tem como característica um vírus de pequeno diâmetro, não envelopado, então está relacionado à questão da resistência também no ambiente, e por ter um ciclo replicativo muito rápido. Então, quando a gente fala do adenovírus canino tipo 1, que é o mastadenovírus, o gênio mastadenovírus, ele tem uma certa replicação ciclo replicativo bem rápido. Então, são vírus envelopados, os aédricos, aí o genoma é DNA. Então, o vírus utiliza todo o maquinário celular. Então, tudo que a célula é parte aí, tendo o receptor específico para o vírus, vai ser uma célula premissiva que ele vai encontrar, se ele conseguir penetrar, entrar ali na célula, ele vai encontrar tudo que é condição para ele se replicar. Em relação a isso. A principal proteína relacionada à proteína externa, que está associada à absorção do vírus na célula, associada também à produção de anticorpos, que é o principal sítio antigênico desse vírus, é a proteína 3, que é também chamada de pentons, que são essas projeções maiores aqui nos vértices aqui do capsídeo. Então, justamente é o que vai determinar o amplo tropismo desse vírus. Está certo? Pois a gente vai falar também mais para frente, essa índrome respiratória canina também está associada ao adenovírus canino tipo 2. E é justamente na forma, na variação da forma, também do gene, que codifica essa proteína do penton, é que faz que você tenha alteração do tropismo entre esses vírus, que faz a tipificação do outro vírus. Então, o adenovírus canino tipo 1, ele tem já o maior tropismo. Então, a gente vai ver que ele pode infectar células de hepatócitos, células sanguíneas, uma série de outros tecidos, enquanto que o adenovírus canino tipo 2, que está relacionado somente a trato respiratório. Então, a maior formação, uma variação genética dessa proteína, obviamente, vai mudar o tropismo, muda o sinal clínico, muda a canção da doença também. Exclusivamente falando do adenovírus canino tipo 1, é essa proteína do penton é que vai determinar o amplo tropismo do vírus. Então, isso é geneticamente diferente do adenovírus canino tipo 2. Então, por isso que numa vacina você vai ter essas duas estirpes virais. Uma relacionada ao adenovírus canino tipo 1 e a outra adenovírus canino tipo 2. Não tem resposta cruzada. A vacina para o adenovírus canino tipo 2, você até encontra separada, que é a vacina para a questão da síndrome respiratória, que é junto com bordetela, com outra, específica para a questão da tosse. Mas as vacinas relacionadas ao adenovírus canino tipo 1, somente tem nessa polivalente, na V10, V8, não existe separado, tá? Para ela. Tudo bem? Dúvidas com relação aqui à questão da etiologia? O que eu falei? Em relação aos ovírus canino tipo 1, é o mesmo vírus que calca? Sim. A questão do coiote, buço, sim. O MSVS é o mesmo vírus que foi isolado, identificado e associado à doença. Tá? Mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Tá? E só para a característica de questão de resistência, né? Esse é um dos grandes desafios para controlar a enfermidade, como também prevenir, né? Então, quem entra aí em uma situação parecida, que nós falamos da parvovirose. Tá? O parvovírus, no caso, voltando, né? Que a gente falou, o parvovírus já determina, né? Ele tem uma resistência muito maior em decorrência do volume, da quantidade que é excretado. Tá? Mas aqui o adenovírus, ele não fica muito fora disso com base na resistência. Né? Então, justamente por ser um vírus não envelopado. Então, é altamente resistência clorofórmica, o hétero, alguns ácidos formol e até radiação solar. Né? Incidência de luz ultravioleta. Tá certo? Então, só para eu ter uma ideia, né? De relatos aí na literatura falam que o vírus, ele pode permanecer viável até 180 dias em temperaturas bem baixas. Né? Então, logicamente, aí está associado também a característica regional, muitas vezes. Né? Então, locais mais frios, Brasil, épocas de inverno, são aí possíveis mantenedores do vírus também. Tá? Justamente isso que está associado. Então, logicamente, a questão do clorofórmico, o hétero, ácido aqui, o que vai determinar maior suscetibilidade a esses produtos é também o tempo de exposição. Então, a gente falou para o Luís, a questão dos 10 minutos lá em solução de procurito de sódio, vale a mesma coisa para cá também. É suficiente também para controlar. A gente vai falar disso. Tudo bem? E na ativação, né? Para a gente ter uma ideia com relação a isso, né? O vapor, então, de 50 a 60 graus Celsius por 5 minutos. Tá? Então, é o tempo suficiente. Então, olha a quantidade de tempo que ele resiste. Tá? Então, iodo, fenol, hidróxido de sódio também é outra questão que pode inativar o vírus. Tá? Mas também tem maior eficácia nessa questão. Então, vendo essa característica de resistência, a gente vê o quanto atuar no ambiente, questão de sanitização, é importante para o controle da enfermidade também. Tá? Dúvidas? Nessa parte inicial, gente? Perdão, fui muito rápido? Tá? Um pouquinho, né? Pode falar. Mas para o professor, vai, pé no freio. Oi? É, eu vou falar. A gente vai falar disso agora, tá? Na patogenia. A gente vai estar associado. Tá? A gente vai abordar dessa forma. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação à etiologia, introdução, importância? Não? Tá? Bom, falando da patogenia, então sempre lembrando que a transmissão, né? A forma de excreção do vírus é tudo o que é secreção e excreção. Então, fezes, urina, saliva, tá presente também pelo sangue, então contaminado, que pode estar associado à transmissão, tá? Tudo isso é uma porta de saída do vírus, tá? Ou vias de transmissão. Então, isso dá para entender a magnitude da viremia que é determinada no organismo do animal. Então, ele se espalha para tudo o que é órgão, tá? E é justamente o sistema imune que vai dizer, ou vai determinar a progressão ou não, ou a apresentação de determinado sinal clínico mais severo ou mais branda a doença. Como também a forma subclínica da enfermidade. A forma subclínica, ela é vista quando? Quando você tem um animal imunocompetente, ele é infectado pelo vírus, muitas vezes ele pode determinar sinais clínicos, mas que não são perceptíveis para o proprietário e nem até para o veterinário. Então, não vai ter uma queixa clínica associada àquilo, tá? Mas sempre lembrando, ele é uma fonte de infecção, esse animal, ele vai estar eliminando o vírus, tá certo? A partir do momento que ele entra, então pode ser por via oral, via nasal, conjuntival, ou seja, das mucosas mais expostas ao ambiente. Então, o vírus, e também pelo menor diâmetro que tem, por ser um vírus pequeno, ele pode ser suspendido no ar. E por meio de aerossóis também, ele pode determinar a apresentação tanto conjuntiva como mucosa nasal, quando esse animal vai inalar, vai cheirar, né? Urina, fezes e por aí em diante, tá? Então, o vírus, obviamente, ele vai estar aderido nessa mucosa, tanto oral, nasal, conjuntival, vai ser fagocitado, melhor dizendo, vai ser apreendido por células fagocíticas, que vão até tonsilas, né? Ali, em todos os satélites, onde ele vai encontrar outras células permissivas para sua replicação. Então, macrófagos, principalmente, é uma célula permissiva ao vírus. E o próprio processo de fagocitose já determina a entrada do vírus na célula. Então, ele tem capacidade, justamente quando você tem a acidificação dentro do endossoma, ali, quando é feito o fagossoma, melhor dizendo, você tem uma acidificação e é uma ruptura desse fagossoma e a presença, a entrada do genoma para dentro do vírus, do genoma para dentro da célula. E aí, começa o ciclo replicativo dentro de macrófago, tá? Então, cílias é a mesma coisa. Quando você tem a transmissão por meio de fomates, né? Como também alimentos contaminados, esse vírus está presente ali no bolo alimentar. Então, obviamente, ele, pela característica de ser um vírus não envelopado e também está protegido por matéria orgânica, a presença do alimento, ele vai transcorrer todo o trânsito gastrointestinal, chegando até placas de péia também, né? Órgão nifoide secundário, lá dentro do intestino. E ali também ele vai encontrar células permissivas e vai determinar a replicação primária. Então, ele é potencializado nos órgãos nifoides secundários, nifonoides satélites, tonsilas, também está associadas, e também placas de péia, tá? Então, seria uma forma, fisiologicamente, o sistema imune atuando ali e isso acaba potencializando o vírus, tá? Feito isso, o que a gente vai determinar? A queda, a entrada, melhor dizendo, na circulação sanguínea e, consequentemente, vai determinar a primeira viremia, que é muito intensa, tá? Em torno aí de um tempo de 4 ou 8 dias após, pós-infecção. Então, isso é um curso muito rápido da enfermidade. Na época que varia de 4 a 8 dias, depende da capacidade imunológica também do animal, depende da dose, da quantidade de vírus que penetrou também no animal, tá? E muito intensificada a variável aqui com relação ao sistema imune do animal, tá? Associado a isso aí. Bem? Viremia intenso, ou seja, ele cai na circulação e vai para tudo o que é órgão, tá? A gente vai limitar um pouco a questão da aula, falando especificamente a questão dos sinais químicos, justamente os que são mais frequentes, né? Então, a gente vai abordar mais os órgãos mais relacionados, né? Que são infectados aí pelo vírus, que são o fígado, obviamente é o que dá nome à enfermidade, né? Hepatite, o quadro inflamatório, o que está associado ao fígado, rins, baço, pulmões e olhos, tá? Fígado, rim, baço e pulmão. O que que isso tem de... O que que tem de alguma relação entre eles? A alta vascularização. Então, o aporte sanguíneo é muito maior, mais vírus vai chegar nesses locais também. E que tem capacidade de se replicar nas células intersticiais desses órgãos, tá? Células parenquimatosas e células endoteliais também. Então, a própria célula endotelial vai ser também uma célula permissiva ao vírus. Né? Então, o vírus vai estar se replicando, podendo causar problemas aí muito graves. Então, a todo momento, esse vírus aqui, ele está presente na circulação sanguínea, justamente também o quê? Por poder estar se replicando na célula endotelial. Tá certo? Então, isso acaba potencializando ainda mais essa viremia. Porque a célula endotelial é uma célula permissiva ao vírus, onde ele encontra a característica possibilidade de replicação também. Tudo bem? Certo? Fígado, rins e olhos aqui apresentam sinais clínicos mais conhecidos, tá? Da hepatite infecciosa canina. Então, a gente vai falar um pouquinho, principalmente, de questão do fígado, né? E o que que dano direto do fígado por parte do vírus aí, rins e olhos, acabam determinando outros sinais clínicos, consequentemente. Até quadros encefálicos associados também aqui ao vírus. Tá? Mas de forma indireta. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida até aqui, gente? Todo mundo entendeu essa parte da viremia inicial, em decorrência da replicação primária? E é logicamente que a partir que ele atinge nesses órgãos aqui, ele encontra a célula permissiva e vai ter uma nova replicação, uma nova potencialização. Tá? O que que vai determinar se vai ou não vai pra frente a questão da enfermidade, dos danos, dos sinais clínicos? Capacidade imunológica do animal, tá? Animal que apresenta uma baixa quantidade de anticorpo circulante, um baixo poder imunogênico, tá? Associado ou manutenção do estabelecimento, formação de uma resposta imune. Esse vírus, ele vai perdurar por muito mais tempo nesse animal. Então, ele vai ter uma forma de apresentação de característica mais crônica da infecção. Perdura por muito mais tempo. Então, são sinais, eles vão sendo progressivamente, cada vez mais severos. Enquanto que, caso você tenha um animal que é imunocompetente, mesmo após essa viremia, esse animal consegue, muitas vezes, debelar a parte da infecção, tá? Não determinar tempo pra que o vírus consiga causar um dano realmente capaz de evidenciar sinal clínico, ou, muitas vezes, a infecção é branda, apresenta sinais clínicos mais leves, tá? Então, o animal imunocompetente, mesmo assim, ele vai ter esse processo de viremia, tá? Mas qual é a diferença? O que que essa viremia determina no organismo do animal também? Que a gente tem que falar quando fala de patogenia. Quanto mais vírus exposto, não é um fator mais imunogênico, que induz a formação de anticorpos cada vez mais? Não é um estímulo ainda maior pra estabilização do sistema imune? É. Então, quando você tem uma quantidade até muito maior de vírus do animal sendo imunocompetente, logicamente, você vai ter também uma replicação viral, mas o estímulo ao sistema imune, ele é da mesma proporção. E a resposta imunológica de um animal imunocompetente, ele vai ser muito maior a questão da replicação viral. Se fosse menor de um imunocompetente, não teria aí praticamente nenhuma resistência a qualquer tipo de vírus. E dessa forma, determina a infecção inaparente, sem sinais clínicos mesmo, que não são perceptíveis, ou mesmo a infecção breve, que muitas vezes o proprietário acaba nem levando pra um veterinário, nem pra assistência, nem necessário a busca, tá? Já que pode ser, muitas vezes, uma infecção limitante, autolimitante, onde o próprio organismo consegue debelar o vírus pelo próprio sistema imune, e aí consegue eliminar de vez o vírus. Tá bem? Qual que é a única coisa semelhante nessas duas situações? Tanto infecção inaparente, como infecção leve, ou mesmo infecção crônica, o animal tá eliminando o vírus. Tá? Então, esses são os grandes problemas relacionados, e por isso que a gente também não pode subestimar a capacidade de transmissão nessa situação clínica aqui. Tá? De infecção mais leve ou inaparente. Tudo bem, pessoal? Entenderam essa primeira parte? Tá? Bom, o que é isso daqui? Mais um quadro que eu tiro da parte lá do... né, do Gwini, mas é auto-explicativo. Conforme eu falei pra vocês, né, eu vou abordar praticamente esses três órgãos aqui. Fígado, rim e olhos. Tá? A gente vai falar de cada um deles aí praticamente. O que a gente viu até agora? Justamente a entrada do vírus, a replicação em tonsilas e linfonodos, né, caindo aí via corrente sanguínea e terminando a viremia. Então ele vai atingir não só, né, vários órgãos, como a gente listei pra vocês, e outros, né, regiões aí de endotélio vascular, que vão estar associados a outros órgãos, como cérebro, pulmão, né, os linfonodos, tá? E também intestino. Então pode aí justamente ter outro movimento associado também à inscrição viral, por menos das fezes também, tá? O que mais está associado ao quadro da hepatite infecciosa canina? Obviamente o dano hepático que isso causa, tá? E justamente aí é que vai determinar duas situações, tá? Com base no título de anticorpos associados aí, né, logicamente à capacidade imunológica do animal. Então o que nós temos aqui? Duas situações. Quando o animal vai apresentar, né, um título de viral muito alto, você vai ter a hepatite crônica. E com a hepatite crônica, obviamente, você tem um dano hepático muito maior. O que o vírus causa diretamente em hepatócito? A morte dessa célula. Se a gente for lembrar, lá na microbiologia veterinária, a forma de liberação do vírus era por lise celular. E uma vez que você tem rompimento de membrana, por questão da lise, você tem morte celular. E cada vez mais, vírus sendo liberados, entrando em outras células adjacentes, próximas ali, maior dano. E o que ocorre? Qual que é a característica com relação à reptilização desse órgão? O que ocorre muitas vezes é uma reptilização muito intensa e um quadro de fibrose. Qual que é a capacidade fisiológica desse órgão nessa situação? Bastante, limitado. Ele vai ter, no caso aqui, uma insuficiência hepática. Qual que é a condição disso para a sobrevida do animal? Insuficiência hepática. Leva ao quê? Uma série de outros problemas. Inclusive, problema encefálico. Problemas de infecção, encefalites graves, associados a uma função hepática. E isso faz com que, muitas vezes, você tenha o quê? Um dano progressivo no animal. Então, o animal está tendo que gastar sua energia em quê? Recuperação do tecido constantemente. Como que vai ser o estabelecimento da resposta imune contra esse vírus? Sempre baixa. Decorrência da falta, né? Ou mesmo de uma grande idade dele conseguir manter o propaganda. Como é que ele vai gastar energia fazendo uma resposta imune? Não vai ser condizente com a quantidade de vírus circulante. E dessa forma, a gente tem, muitas vezes, um quadro de infecção persistente. Tudo bem? O que pode estar associado a isso? Tá certo? Por ser o dano maior no rúmen de um fígado, ele está associado à questão, aí, também, de lesão hepática. Tá? Outro ponto associado. Então, só vou mostrar para vocês a questão do fígado e depois a gente volta lá. O que vai determinar esse dano causado diretamente pelo vírus, ali, em queratina, em queratina nossa, em hepatócitos, né? Células de Kupfer também estão associadas aí, tá? Congestão. Então, isso você tem uma interferência na questão do aporte sanguíneo, né? E, muitas vezes, a liberação reza de metabólitos ali hepáticos para serem eliminados, tá? Necrose, principalmente região centro-lobular. Então, você está tendo um dano estrutural muito grande no fígado. Você está tendo perda de função hepática ali, tá? Que vai determinar uma insuficiência hepática fulminante, principalmente na forma aguda da doença. Né? No início, digamos assim, de uma intensidade muito rápida, principalmente no animal imunossuprimido, tá? O animal chega com uma insuficiência hepática fulminante ali. Tá certo? Fibrose cada vez mais intensa. Em decorrência do dano, a cicatrização, e você vai tendo substituição dessas células, que antes você tinha função, por justamente um espaço associado à fibrose. Ou seja, áreas totalmente afuncionais, né? Sem qualquer função aí para o órgão. Tudo bem? E, dessa forma, a gente consegue observar, apesar que está mais clara hoje a foto, mas depois mandar para vocês a live no vídeo vai estar melhor, tá? A gente mostra justamente isso. Então, a gente tem aqui uma forma, né? Na questão de hepatócitos aqui. O que a gente consegue notar aqui? Uma alta concentração também, né? De infiltrado mononuclear. Você tem também aqui a morte celular, onde a gente está começando a observar aqui, né? A fusão entre células. Isso é um efeito citopático do vírus. Você está tendo o quê? Formação de células gigantes, sincícios. E, logicamente, essas células ficam afuncionais, tá? Sem qualquer utilização ou função, tá? Essa foto aqui da direita justamente mostra o alto grau, né? De congestão que o fígado apresenta. Ou seja, imprópria com a sua capacidade, né? Tanto de reter, tá bom? De processar, como também liberar suas enzimas também, tá? Toda função ruim está associada aí. Tudo bem, pessoal? Tá? Bom, com relação a outro órgão cometido, tá? A questão do óleo. Então, notem, gente. É um aglomerado de sinais clínicos de órgãos sendo afetados praticamente ao mesmo tempo. Isso aqui difere, que a gente falou da questão de sinomose, que seria de fase cronológica e também não existe, mas possibilidade de progressão, tá? Da enfermidade. Hepatite infecciosa canino, adenovírus canino, pela alta veremia também, ele chega a atingir os olhos, tá? Qual que é a questão de perfusão sanguínea associada aos olhos, comparada a fígado e rim? É baixa, né? Células inflamatórias, sistema de defesa, tem amplo acesso às estruturas oculares? Não. Também. Tá? E muito do dano causado aqui tem função indireta do vírus, mas mais uma ação inflamatória do organismo que causa a lesão, tá? Então, aqui nos olhos também, de onde você vai ter, muitas vezes, a presença do vírus, né? Você tem aqui na câmera anterior, né? Você tem a córnea, no endotélio corneal, principalmente esses dois aqui, tá? Além disso, o que a gente está associado com relação aí? Quando você tem a presença do vírus, que eu falei pra vocês, ele é um fator altamente estimulante para a resposta imune. Então, quando você entra, o vírus, ele apresenta viremia, e sempre lembrando, quando ele atinge os olhos, já passou por aquela replicação primária. Você tem uma quantidade de vírus muito grande no animal. Como você tem uma quantidade muito grande de vírus no animal, né? Logicamente, pensa o quê? Qual que é a resposta do organismo? Em produzir milhares, milhares, milhares de anticorpos específicos contra o vírus. Onde o vírus está sendo, onde ele consegue a replicação? Nesse também, em tecido ocular. Além disso, não é também no endotélio vascular que o vírus está presente? Tá. Então, o fator imunogênico, ele é constante. Titulação, se for fazer uma serologia desses animais, é lá em cima o título de anticorpo específico contra isso. O vírus, ele está presente na circulação sanguínea. O anticorpo tem muito mais facilidade de se aderir a esse vírus? De criar imunocomplexo, desligação, anticorpo, antígeno? Tem. E é justamente esse problema da formação de imunocomplexo, que acaba determinando um processo inflamatório. Tá? Vocês lembrarem na imunologia? Que vocês viram anos-luz atrás? Quando você tem a formação de antígeno, mas de quando isso aqui é um imunocomplexo, tá, gente? Tá? Vamos fazer mais um aqui. Imunocomplexo. Então, você tem a região FAB ligada ao antígeno, aqui, e aqui o anticorpo. E a região FC? Lembram disso? Região FC significava o quê? Além de constante. Tinha capacidade de ligação aonde? Em membrana citoplasmática, não era? De células mais organismo, essa região FC aqui. Quando você tinha a ligação dessa região FC, por exemplo, na camada ali na célula endotelial dos vasos, isso causava o quê? Todo mundo lembra? Não. Pelo visto, não. Tá? O que que isso determinava? Você tinha a formação, ou mesmo aqui, a migração, de células inflamatórias para esse local. Além do processo próprio aí de FAB, os dosos de destruição, você tinha uma grande quantidade de infiltrado imunonuclear aqui associado. Então, quando você tem a formação de imunocomplexo intra, né? Obviamente, está associado aqui dentro dos vasos, ele vai atingir esse imunocomplexo em tudo que é local, inclusive os olhos. E quando você tem a deposição desse imunocomplexo ali na camada, né? da célula endotelial dos vasos, isso vai causar um processo inflamatório grave. Tá? Esse processo inflamatório justamente vai determinar o quê? Uma uveíte. Tá? Edema de córnea. Por quê? Porque quando você tem a lesão aqui, o processo inflamatório vai fazer o quê com essas células endoteliais também? Você tem destruição desse epitélio. Destruindo epitélio, você tem maior passagem de líquido, você tem maior permissividade também vascular. E com isso, você vai ter o quê? Edema. De córnea. Tá? Que isso está associado aí. Logicamente, o que isso pode também determinar? Um dano muito maior, né? Pode, muitas vezes, ocorrer a recuperação, ou seja, o endotelio ali, né? Corneal, muitas vezes o endotelio ali na câmara anterior, ele pode cicatrizar sem qualquer problema nenhum. Mas se a infecção for persistente, a formação de imunocomplexo persistir, esse processo inflamatório continuar, você tem sequelas. Sequelas. Glaucoma, né? Você tem aí a questão também de você... Inclusive de alteração de coloração de íris. Já ouviram falar? Se vocês digitarem no Google, adenovírus canino tipo 1, associar lá à imagem, vocês vão perceber uma das primeiras imagens, um cão lá, com um olho, um olho verde, outro olho azul, muitas vezes. Ou olho escuro, um outro olho azul, um outro olho mais claro. Isso pode ser recorrente a um dano inflamatório ali. Tá? Como também infecção também... Tá. Diga. Oi, velho. A uveíte, no caso, pode ter uma diminuição da pressão popular, não? Pode estar associada também. Pode estar associada também. São várias situações que você pode determinar a questão da uveíte. Diretamente a questão da inflamatória que eu estou falando para vocês, mas aí é um dano já direto, uveíte. Tá? Isso aí seria já um dano indireto, pode estar associado à questão metabólica, à questão de trauma, a fator de outras situações. Tá? Mas também, tem essa associação. Tá? Que é justamente aqui. O olho azul aí, quando você tem uma ação justamente na câmera, né? Da anterior, um quadro de uveíte aí. Tá? Pode estar associado também. Além disso, o edema de córnea e logicamente, para o aumento da pressão, está associada à lesão de córnea, que muitas vezes pode estar associada que é o edema meleosente, né? Isso causa reflexos, né? Então, blefar ou espasmo, né? Piscar constante do animal, que ele permanece, justamente de uma forma aí, um reflexo dessa infecção. Tá? Úlcera de córnea pode estar associada em decorrência do edema, né? De lesões constantes, ou exposição maior da córnea no ambiente. Então, isso pode estar associado a causar alguma de indiretamente, não direto pelo vírus, úlcera também. Tá? Então, o animal que ele vai ter maior sensibilidade à luz, muitas vezes ele até causa um processo de fotofobia, né? Então, prefere locais mais escuros, com pouca gestão de luz, justamente pelo dano causado ali. E o glaucoma, né? O aumento da pressão aí, ocular, tá? Associado a essa infecção, principalmente pelo dano do endotélio corneal causado pelo vírus, e a deposição também de imunocomplexo. Tudo bem? Dúvidas? Com relação a isso? Fígado, olhos, não? Posso passar, gente? Muito rápido aí. Bom, rins, qual que é a outra questão também dos rins? Órgãos amplamente vascularizados, né? Com um aporte sanguíneo muito grande, tá? Quando você determina o caso dos rins, o que vai também estar associado? Essa questão de passão de imunocomplexos, tá? E além de determinar do endotélio vascular, o vírus consegue também ter ligação nas células do endotélio glomerular. Ou seja, ele chega justamente onde você tem a filtração ali, onde você tem a liberação, a passagem de substâncias ali, por dentro dos néfrons. E isso faz, obviamente, um dano ali no glomero, causando um processo inflamatório semelhante ao que ocorre aqui. Tanto pro imunocomplexo, mas também aqui, mais ainda, por ação direta do vírus no endotélio glomerular. Tá? Então, obviamente, todo o processo de formação de urina, ele vai estar comprometido, né? Então, vai causar um quadro de glomero nefrite crônica. Significa isso? Progressivo, cada vez mais severo, tá? Ao ponto de determinar praticamente o quê? Um processo de insuficiência renal. Tá? Então, note o quanto isso vai trazendo de problemas sistêmicos no animal. Tá? O quadro da hepatite infecciosa. Então, não... Hepatite, obviamente, é o principal órgão cometido, mas não é associado, muitas vezes, que muitos falam, esse é um grande problema quando o pessoal fala de hepatite, qual que é o principal sinal clínico associado a um dano hepático que evidencia, que vocês conseguem, lembram? que você consegue ecterícia. Raramente determina ecterícia. Mesmo causando um dano intersticial e tudo mais. Tá? A principal queixa, muitas vezes, não chega ecterícia, justamente acontece, alguns casos, isso pode acontecer, quando você já tem uma progressão bem adiantada da doença. Tá? Que muitas vezes não é o caso aqui. Tá bem? e infelizmente, muitas vezes, o animal chega a óbito antes mesmo de acontecer isso, decorrência dessa insuficiência geral. Tá? Então, o glomerulonefrite crônico a gente consegue observar dessa forma. Né? Então, essas áreas em claro aqui justamente mostram o dano glomerular e em decorrência o processo de fibrose também que ocorre aqui. Então, perda a capacidade de filtração glomerular. Tá bem? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso? Dos rins? E isso é uma tendência do quê? De sempre ser progressivo. Tem tratamento para explicar isso aqui? Tem. Muitas vezes, você tem tratamento, terapia, vezes antivirais que estão associados aí também a outros complexos. Mas, o quadro, ou seja, o prognóstico associado quando você tem uma infecção pela adenovirus canino tipo 1 no animal já com esses sinais avançados, o prognóstico é muito reservado também. Né? Para a progressão na crônica independente você tem animais até com mais de 3 meses, por exemplo. Tá? Pode estar associado isso. Mas o que que nota quando você tem um animal com glomerulonefrite ou insuficiência renal? Chega até o ponto de você ter anúria, por exemplo. Tá? Nesse ponto. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa parte? Então? Bom, quando a gente fala de forma de apresentação clínica, é aquilo que eu falei para vocês, tem relação com o grau imunológico do animal, né? de imunidade do animal, tá? Então, geralmente, que se divide, que a gente consegue notar na casuística e na rotina clínica, são duas formas de apresentação da doença. Forma superaguda, forma aguda, e aí a gente vê a questão de estabelecimento ou recuperação quando chega a parte de forma crônica, tá? Na superaguda, quais são os sinais clínicos mais comuns apresentados? Né? O animal, normalmente, você nota uma apatia, uma, né? Muitas vezes, uma inapetência do animal, tá? O animal tem um hábito mais agitado, ele fica mais apático, tá? A questão também, palidez de mucosa, petequias em decorrência, por que essas petequias? Pelo menos, você consegue observar no abdômen do animal, pela lesão endotelial que o vírus causa, né? Destruição de pequenos vasos, calibres, de, também, de, de, capilares, tá? Outras situações que podem estar associadas em decorrência do dano endotelial, convulsões, gente, decorrência de hemorragia cerebral, pelo dano vascular que causa, tá? Então, essas convulsões, muitas vezes, estão associadas aí, justamente, à parte de hemorragia, né? Um acidente vascular, por exemplo, associado ao encéfalo, tá? Questões ao ponto de determinar o comprometimento ainda maior em casos de um animal entrar em coma, tá? Perda, consciência constante em decorrência de alto grau, de dano, muitas vezes, associado também à hemorragia, tá? Sempre lembrando, o vírus, ele não causa lesão direta em célula neuronal, é o dano endotelial em decorrência dessa hemorragia, aumento de pressão, em decorrência da hemorragia, que vai causar esse problema neurológico, tá? Muitas vezes, pode estar associado aí, né? Que seria, obviamente, acaba determinando a morte do animal de forma mais rápida, fulminante, tá? E na forma aguda, além de anorexia, apatia, você vai tendo o quê? Maior quantidade de sinais clínicos associados. Então, ao exame clínico, você vai identificar uma hipertemia em decorrência da viremia, né? Linfadenopatia, o que é linfadenopatia? Hein, gente? Já ouviram falar? Linfadenopatia, lesões, praticamente, todo o sistema linfático, então, linfonodos, emandenciados, grandes, tá? Perda, em questão da função, tá? Animal pode estar associado também a uma taquicardia, associada a tosse, em decorrência das lesões vasculares. Perda de volume vascular também, em decorrência das hemorragias. Então, aumenta a questão da taquicardia, pode associar a tosse, por quê? Porque pode causar edema pulmonar também, né? Pelo aumento da pressão também, tá? Vai analisar, vê o animal, obviamente, você vai identificar dor abdominal. Por que dor abdominal? Além das lesões vasculares associadas que isso determina a lesão intestinal, mas também a hepatomegalia, né? Você tem compressão ali de vísceras. Tá? Então, esse animal, logicamente, não vai estar bem relaxado ali, ainda mais numa palpação. Tá? Esse dano, obviamente, dano hepático, ele pode ser um centro, pode ser um gatilho aí para ativar o centro de cadeia dor do vômito. Pode estar associado diarreia, pela questão de má absorção também, não lesão direta, mas pelo dano vascular que acontece. Tá? Então, o dano vascular vai significar o quê? Menos aporte sanguíneo. Então, aquele grupo de células associado à formação de velocidades e tudo mais para absorção, ela vai estar comprometida. Ela não tem repitilização muitas vezes. Tá? A gente com isso. Outro que pode estar associado, edema subcutâneo também, pelo dano vascular que acontece, né? E a chamada de átese hemorrágica. Ou seja, de uma forma sistêmica, obviamente, de dano vascular. Tá? Pode estar associado aí. Oi? Isso. É o inchaço. Você tem uma inflação. Tá. Ah, vasos linfáticos e tudo mais? Tá. Um equino? Sim, um equino. Chega a ter fístula, alguma coisa, alguma coisa assim, porque pode ser mormo também. Cuidado é isso. Pode ser visão, tudo bem, de uma forma, mas só no membro localizado, assim, não tem outro. É. O linfadenopatio pode ser associado a bacteriana também, mas é um sinal que a gente pode ser mormo também. Cuidado. para ver justamente do animal aqui. Não, faz nada. É um processo vascular, algum dano ali. É, pode ser. Oi? Professor, eu não entendi essa relação de um animal que é imunocompetente e imunossuprimido. Certo. Com o quê? O animal imunocompetente, não apresenta nenhum sinal, o que é? Não, o animal imunocompetente, por exemplo, sempre, o mesmo animal imunocompetente, imunossuprimido, o que vai acontecer nesse animal? O problema, a replicação primária acontece. Qual que é a diferença dos dois tempos? Muitas vezes, você tem o quê? Um período de progressão da enfermidade, muitas vezes, você tem a viremia, nesses dois animais. O que vai determinar a menor apresentação ou não, muitas vezes, esse sinal aqui? É justamente a progressão do processo de replicação secundária. Onde? O dano hepático, no dano associado a rins, a óleos, o sinal clínico mais característico da enfermidade. Agora, apatia, anorexia, hipertermia, que isso pode estar associado, mesmo a linfadenopatia, pode ser de caráter fisiológico. Então, no animal imunocompetente, apatia, anorexia, hipertemia, até linfadenopatia, pode ser esperado por quê? Porque o próprio organismo, ele está limitando, justamente, essa replicação secundária, e nesse animal imunocompetente, você, dificilmente, você vai ter o dano endotelial. Então, dificilmente, você vai ter essa tacadia, dor abdominal, hepatomegalia. Então, os sinais vão sendo mais brandos, porque a característica é com relação à previremia primária que ocorre no animal. são sinais mais brandos associados a qualquer tipo de infecção. O que vai diferenciar do imunocompetente para o imunossuprimido é justamente a progressão da doença, onde anorexia, ele vai ter apatia, hipertemia, ele vai ter tudo. O problema é que daí começa a ter sinais associados a dano hepático, que o imunocompetente não tem. E o dano endotelial vai ser cada vez mais progressivo e vai aumentar. Então, com isso, pode inclusive estar associado à questão de dano ou alterações nervosas em ocorrência de hemorragia cerebral, que é um exemplo que isso pode estar associado. Então, a medicação viral é a mesma até certo ponto. Até certo ponto. A primeira é a mesma. Isso, exatamente. Até aquele processo que eu falei, o vírus pode atingir fígado no imunocompetente, pode atingir fígado, pulmão, rins, olhos, pode. Mas o que vai limitar ou não? É o dano, porque ele já tem o comprimento de formação de anticorpos específicos que vão impedir a progressão da doença ou estabilizar, pelo menos. Eliminar completamente o vírus é muito difícil, mas isso pode acontecer ao longo do tempo. Dando um suporte, se o animal sendo bem nutrido, mantido e tudo mais, ele vai conseguir debelar. se o animal é imunocompetente, ele é imunocompetente porque já teve uma... já entrou em contato com ele? Não, não. A questão que eu não falo aqui, a questão da imunocompetente, competência de um animal, é o animal bem nutrido, que tem o sistema imune funcionando adequadamente, mesmo por apresentação, porque a primeira vez que ele é apresentado a esse antígeno, a um vírus, por exemplo. É diferente, por exemplo, do animal vacinado. Qual que é a diferença da questão do animal vacinado? Você já vai ter células de memória, produção de anticópios de muito culto rápido, um espaço de tempo muito rápido, ao ponto de nem determinar a viremia. Então, quando chega, ele entra em contato e mucosa, você já vai ter todo o processo fisiológico imune acontecendo. A fagocitose, mesmo você tendo a replicação em macrófago, essa célula já vai ser ativada por resposta imunicelular, já vai ser destruída, antes mesmo do vírus se disseminar por todo o organismo. Então, aí você não tem nem a possibilidade de você ter infecção inaparente, ou mesmo aí que é o grande produto da vacinação, também, além disso, esse animal não vai ser um disseminador do vírus. Tá? Como isso? Ô professor, tudo bem? Oi? Essas formas de apresentação superaguda e aguda, esses sinais são específicos de cada forma? Não, não. Digamos que a questão de superaguda, as daqui são os sinais mais observados. E muitas vezes, até essa questão de forma de apresentação, isso varia também, tem alguns autores que nem consideram isso, ou é aguda ou crônica. A superaguda está associada muitas vezes à morte, que chamam de morte súbita no animal. Ou a evolução de sinais clínicos muito rápido, principalmente associado a danos cerebrais em correlação à convulsão, em correlação ao dano endotelial que causa, a hemorragia cerebral. Então, seria um caso que muitas vezes não foram diagnosticados a tempo, ou teve uma evolução muito rápida, que depois do diagnóstico pós-mortem viram que pode ter sido decorrência do adenovírus. Foi identificado o vírus e tudo mais, e ele associado. Então, como isso acabou de um tempo, acho que isso mais no começo do ano 2000, começou a aparecer várias causas, viram o quê? A possibilidade de ter uma nova variante genética do vírus, por exemplo, pode ser muito mais patogênica, causando um quadro clínico muito mais rápido. Então, muitas vezes, ficava ficando sem diagnóstico, sendo uma morte súbita, sem qualquer definição de causa. E algumas dessas foram investigadas e viram. E a aguda justamente é a forma mais clássica, vamos colocar dessa forma, onde o sinal clínico aparece. Porém, na forma aguda, obviamente a gente está falando aqui do animal imunossuprimido, um animal imunocompetente, que pode estar associado aí. E a tendência da aguda, caso nesse suporte esse animal consiga se recuperar, ele vai ainda mantendo o vírus presente ali. E quando você tem uma aguda, e cresce de novo na resposta imune, essa infecção pode demorar justamente para ser debelado. E aí precisar de uma intervenção clínica, né, para isso. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, nessa parte? Não? Tá? Com relação aos sinais neurológicos, um do grande problema associado a, já ouviram falar desse quadro, encefalopatia hepática? Tá? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Né? É justamente, né, a falta, ou a manutenção, principalmente nesse composto aqui, na corrente sanguínea, é que vai determinar o quadro de encefalopatia. Tá? a manutenção, a grande quantidade de amônia circulante. Por quê? Porque ela não é processada, né, ou aí, é metabolizada no fígado e também não é eliminada por parte de excreção, não é eliminada na urina. Porque você tem comprometimento desses dois órgãos. Frente a isso, o que que vai restar? Você vai tendo uma alta concentração de amônia. A alta concentração de amônia na circulação sanguínea leva à falência de vários outros órgãos, inclusive causando um dano grave em sistema nervoso central. Tá? Então, essa encefalopatia hepática pode ser sinais neurológicos associados. O que que espera de sinal clínico? Encefalopatia, a gente fala o quê? De forma generalizada em encéfalo. Então, você tem danos, tanto região cortical, medular, então você pode ter incoordenação motora, tudo que é sinal clínico neurológico associado é isso também. Mas, principalmente, região medular. Né? Região de quatro ventrículos, você tem região periventricular, então tudo isso está associado muitas vezes a estabilização ou órgãos vitais associados. Tá bem? Outro caso que você pode ter é encefalite não supurativo. Isso daqui já é um composto muito mais, uma forma, uma apresentação muito mais rara de determinar. Tá? Que acaba, pode ser principalmente animais mais jovens, mais novos, já foram descritos isso. Animal pode entrar em coma, apresentar convulsões frequentes, está associado a um dano muito maior na região cortical, associado a perda de função motora, ataxia, inclusive. Ou seja, olha a variedade de 70 sinais clínicos associados a isso. Então, o desafio diagnóstico clínico também, ele está muito maior com a nepatite fixo-zequina comparado até com a sinomose, que já são mais conhecidos ou mais fáceis de determinar a relação. Tá? Outros associados ao linfonodo, demaciado, demorrágico, que está associado à linfadenite, né? Também em casos. A presença de líquido abdominal, tá? Em decorrência do dano hepático, do dano endotelial que está associado. Então, o peritone pode estar associado aí a uma grande quantidade de líquido ali, também, né? uma cítica caracterizada aí também. E pode estar associado a equiterícia, né? Que é o bom como ar. Então, para saber se tem hepatite infecciosa canina, o animal tem que ter equiterícia. Não necessariamente. Só na forma crônica. Quando o dano hepático, ele está muito tempo sendo feito. Tá? Muitamente por isso. Então, o grau de fibrose hepática já vai ser muito avançado ao ponto de aí você ter determinação da equiterícia. Tá bem? Professor, as formas agudas, elas vão ser mais relacionadas com a forma aguda? Forma aguda, não. Não. É consequência. É consequência. Forma aguda, a gente vê, lesão renal hepática. Tá? O dano ocular, ele acaba sendo também, pode determinar também na forma aguda. Tá? Mas aí já espera ser uma forma mais prolongada até, dependendo da doença. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação a essa parte de patogenia? Não? Então, vamos lá. Vamos falar então de diagnóstico, né? Buscar aí tudo que é informação clínica associada ao exame complementar e o diagnóstico clínico, ele tá presente. Tá? Só que é muito difícil. Então, a gente vê quadros de hepatomegalia, dor à palpação, né, abdominal, pode ter líquido abdominal, problemas neurológicos, falta, diminuição de produção de urina, questão do glomerulonefrite, ou seja, uma série de fatores associados. Então, são sinais clínicos inespecíficos, podem estar envolvidos com outras infecções, inclusive, até de origem parasitária muitas vezes também. Ou até muitas vezes nem de origem infecciosa ou parasitária. Né? Uma intoxicação, uma contaminação por metal, tudo isso pode estar associado também. Tá? O que que vai também dificultar o diagnóstico clínico? Achados também na patologia clínica também são inespecíficos. Por exemplo, no hemograma, a gente trata a questão da hematologia. Leucopenia, uma diminuição de leucose. Você tem um edema aí de linfonodo, muitas vezes pode causar inicialmente uma linfocitose, mas se a infecção for progressiva, a morte de linfose vai ser determinada. Então, caso de uma diminuição da linfopenia, uma diminuição de linfócitos aí, como também neutropenia. Tá? Que no início muitas vezes pode até ter um aumento em decorrência do início da infecção, mas depois o que que acaba evidenciando? Uma diminuição também. Tá? Linfopenia, mesmo situação. Né? Então, leucopenia generalizada. Trombocitopenia pode estar associado também. Tá? O que que isso pode estar... O que que pode causar tudo isso? Qualquer tipo de infecção. Né? Uma infecção que causa uma mielosupressão, muitas vezes, vai ver tudo isso daqui. Sinomose não causa isso? É o que a gente falou. Parvovirose não vai causar uma mielosupressão também? Vai determinar. Hã? Também. Exatamente. Tá? Ou seja, não é específico. Tá? Questão de bioquímica sérica, urinálise, também vai trazer sinais inespecíficos, mas, por exemplo, aumento de enzima empática e bilirrubina. Isso, obviamente, nota um dano hepático. Mas o que que pode ser? Isso. Qualquer situação. Tá? Intoxicações, muito facilmente, determinam lesão hepática. O primeiro órgão a ser afetado por intoxicação, vocês vão falar a questão das micotoxicoses, é dano hepático. Vai determinar a enzima hepática, ele ter FIA, tudo aumentado. Tá? Proteinúria, bilirrubinúria, por que que isso vai estar presente na urina? O dano do endotélio glomerular. Diminuição de seletividade, maior perda ali. Proteinúria, o que que isso vai causar no animal? A perda de proteína sérica. Olha, pro metabolismo desse animal, quanto tá sendo prejudicial? Tá certo? Com isso. Então, o problema é muito grave, muito gravemente associado. Ou seja, o diagnóstico clínico aqui já é bastante limitado. Você suspeita e a lista de diagnóstico diferencial só vai aumentando com os sinais clínicos que vão sendo observados. Professor, nem a associação desses resultados não vai levar a uma suspeitação? Não, sim. Você pode suspeitar. Tá? Só que aqui, por exemplo, de você fechar no diagnóstico clínico da mesma intensidade, da mesma relevância que tem pra uma sinomose ou pra uma virose é bem mais difícil. Digamos assim, você chega a 50, 70% de chance que possa ser. Tá? E qual que é um dos grandes problemas que pode também estar associado à infecção pelo vírus da hepatite, o vírus da adenovírus canino tipo 1? Associado com infecção secundária, muitas vezes. Pelo dano. Você tem um dano endotelial, né, que pode estar associado. Você tem uma perda imunossupressão, questão da imunossupressão no animal que está ocorrendo é porta aberta para a infecção secundária. Tá? No doíça primária. Então, no caso da hepatite infecciosa canina, geralmente, o diagnóstico, né, deveria ser melhor dizendo, não geralmente que é feito, é o diagnóstico laboratorial. Que esse sim, passa a ser o diagnóstico definitivo. Tem adenovírus canino tipo 1. Você observa tanto de forma direta ou indireta. Tá? Hoje, a técnica mais empregada que tem maior confiabilidade é ou a imunofluorescência direta, tá? Ou a PCR. Biologia molecular aí que está sendo mais acessível, cada vez mais fácil. Por que que é muito mais, está mais acessível também? Qualquer, a facilidade de você obter espécime clínico para você enviar saliva, urina, fezes, sangue, você pode coletar e fazer a educação que por PCR, imunofluorescência direta, você vai conseguir identificar o vírus se ele estiver ali. Então, o grau de excreção do vírus nessas formas é muito alto. Tá? Então, a variedade que se tem de forma de você coletar amostra clínica é muito mais fácil, muito mais acessível também. Tá? E entra aqui a mesma questão da sinomose. Você tem laboratórios também que já fazem diretamente diagnóstico molecular para hepatite infecciosa canina, fora as outras. Tá? Também chega ao mesmo ponto. A gente está tentando implantar aí também, a professora Danilo também está criando aí um protocolo, a gente está vendo, é borando, juntando protocolos aí para poder ofertar esse serviço. Tá? Além disso, tem a questão do diagnóstico sorológico. Né? Então, o ELISA, muitas vezes tem kits específicos de ELISA aí, mas o ELISA, ele não separa. IgM de IgG. Qual que é a diferença desses dois tipos de imunoglobulina? IgM não é específica. Né? IgG é específica. Então, aqui você pode ter, muitas vezes, um resultado, você tem uma alta sensibilidade, porém, baixa especificidade. Qual que é o outro ponto que acaba limitando para a gente identificar, por exemplo, uma real prevalência por meio de sorologia? O que se tem no primeiro slide da aula? A alta soroprevalência que tem essa doença. Né? Então, uma vez na vida, mesmo antes, o animal não for... Primeiro, não tem como diferenciar, né? A questão se é antígeno vacinal de antígeno infecção natural. E outra, se o animal não foi vacinado, muito... o risco que é muito grande é ele já ter tido em contato com o vírus. Mas isso quer dizer que ele desenvolveu a doença. Mas ele pode estar brigando o vírus. Tá? Vírus neutralização tem um ponto aqui importante que pode ser utilizado como titulação de anticorpos. Então, você pode mensurar. É um teste quantitativo também. E aí, tem relação. Quanto maior o título de anticorpos, pode estar associado a uma infecção em curso ou uma infecção recente ou mesmo que está. Né? Não teve. Baixo título viral pode estar associado o quê? Uma... Já entrou em contato com o vírus, mas não significa que ele está brigando o vírus. Tá? E a inibição de maglutinação é outro teste. E aí, utilizando aí hemácias também de... Que é inibição de maglutinação, já que o adenovírus, ele tem capacidade de maglutinante, tá? De hemácias de... Suíno. Tá? E pode estar utilizando aí o teste também. Mas é teste muito mais laborioso, demora muito mais. Tá? Com relação, o que eu queria falar aqui, mas só pra informação, isolamento viral, gente, tá? Imunoperoxidase, esses dois aqui é só o que tem na literatura, mas é muito difícil você implantar na rotina clínica. Não vai ter uma sala de cultivo celular pra você ficar repicando o vírus, ver efeito citopático que demora duas semanas o animal. Muitas vezes, o tempo de vida do animal é duas semanas, né? de estabelecer o diagnóstico. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação ao diagnóstico? Vou proporcionar a sua inibição da hemaglutinação. Tá. Inibição da hemaglutinação, nada mais é, como o vírus tem capacidade hemaglutinante, você adiciona uma solução que tem uma grande quantidade de hemácia. Hemácia de suíno. Então, ele tem capacidade hemaglutinante ali. Ele vai formar uma rede de hemaglutinação. Então, você consegue observar em uma placa, como se fosse placa de lisa, só que, em vez de ter o fundo achatado, ele vai ter um fundo em V ou em U. Então, se você adiciona aqui a amostra, geralmente você pode adicionar a amostra de urina diretamente à amostra que tem o vírus. Vai ser purificado e tudo mais. Se tiver o vírus, ele vai fazer uma rede de hemácia que vai ficar aqui no sobrenadante. Isso é um resultado positivo. Então, tem um vírus com capacidade hemaglutinante. Caso não tenha o vírus, qual que é a tendência dessas hemácias na solução? Elas vão se depositar tudo aqui no fundo, formando um botão de hemácia. de forma um alozinho de hemácia no fundo que você observa. Ou seja, não houve uma aglutinação. E a vantagem disso daqui também não é se você consegue analisar se houve ou não houve uma aglutinação. Você vai também aqui analisar no sobrenadante a titulação. Então, você pode diluir, adicionar, sei lá, um para dois aqui. Depois, parte daqui você adiciona, dilui aqui. Vai um para quatro. Isso vai também te dar o título também de concentração viral no animal. do soro, de anticorpo aí no caso. Você adiciona o vírus, perdão. É o contrário, gente. Você está adicionando aqui. Em todos eles, você vai adicionar o vírus, uma solução contendo o vírus. Você vai adicionar aqui o soro do animal. Se ele tem anticorpo, ele vai se ligar ao vírus, não vai deixar com que o vírus emaglutine as hemácias. E aí vai formar o botão de hemácias aqui. Então, significa o quê? Tem anticorpo. E aí você vai diluindo ainda mais. Então, aqui você tem uma quantidade de anticorpo menor, perdão, maior ainda. Se ele conseguiu uma concentração menor, conseguiu inviabilizar a ação de emaglutinação, então significa o quê? Que ele vai ter uma quantidade muito maior de anticorpo, capaz de neutralizar o vírus. A inibição de emaglutinação tem o mesmo fundamento que a vírus de neutralização. A diferença é que, em vez de hemácia aqui para ver o potencial emaglutinante do vírus, utiliza o quê? Uma camada de células permissivas ao vírus. Então, a gente consegue observar se houve ou não capacidade de neutralizar o vírus antes que esse vírus causou um dano a camada de células ali do tecido. Então, é quantitativo como também, além de qualitativo, é quantitativo também. Para pesquisa, é muito bom esses dois testes aí, associados. O ELISA não. O ELISA, mesmo com a densidade óptica, não tem muita relação pela quantidade de vírus associado. Isso interfere bastante, ainda mais de não ser específico, IgM, IgM. Isso é qualitativo. Se tem ou não tem anticorpo específico. Tá? Terminando, gente, tratamento. Tá? Tratamento existe? Sim. Mas prognóstico muito reservado. Tá? Quando que esse tratamento vai ter sucesso? Enquanto tiver tempo, enquanto esse animal estiver vivo. Por quê? Porque quanto mais tempo passar, pior é o sucesso. Maior é a chance de insucesso do tratamento. Porque dependendo do que chega uma condição de dano hepático, dano renal, muito grande do animal, problema neurológico associado, você tem uma concentração viral muito grande. Você tem já uma insuficiência dos órgãos muito progressiva. Já bastante adiantada. Então, depende muito da capacidade do organismo de reparar esse dano. Tanto a reparação do hepatocelular como também a reparação hidrotelial. Mas no caso essa reparação, se o filho do sexo é fibrônica, vai continuar o tratamento? Tem. Tem que manter o tratamento. O que pode, muitas vezes, estar associado, muitas vezes, associação de fato com o hepatocelular. O hepatocel protetor, uma série de fatos que pode estar associado. Tá? Daí seria um tratamento de suporte ao longo de toda vidro. Ele tem uma insuficiência associada dieta, né? Associada, já que ele tem insuficiência hepática, dieta, com baixo conteúdo de proteína, proteína, tudo isso está associado. Tá? Então, o tratamento de proteína, ele é suporte, é com base nos sinais clínicos. Tá? Fluidoterapia, né? Pode estar associado para um emergencial. Primeiro, porque a proteína é muito grande. Ele está perdendo líquido e eletrólito também. Né? Muito associado com relação a baixa capacidade de filtração glomerular. Outro ponto que tem um problema é justamente você implantar essa fluidoterapia. Cuidado também ao fazer a punção, colocar o catéter no animal. Por quê? O dano endotelial é muito grande. Então, você pode causar um dano ainda maior por isso. Então, associar também o fluido, a velocidade também da fluidoterapia tem uma implicação muito grande. Por quê? Porque ela pode estar às vezes, justamente a parte venosa do animal já pode estar amplamente emisságio. Então, você associar uma fluidoterapia mais intensa dificultando a questão também do fluxo disso daí, pode causar um dano maior também. Então, cuidado mais, especial. Associa aí o ringer também que pode estar associado. Transfusão sanguínea é importante? Pode ser? Pode. Por quê? Pela alto grau de proteínura que pode estar no animal. Você tem que restabelecer proteína sérica. O sangue é o que mais tem. A transfusão sanguínea em cães está cada vez mais fácil, mais acessível. Ou só de plasma, tanto faz. Aplicação de anticoagulante. Isso daqui também a gente vai ver que tem uma variedade muito grande em questão de protocolo. É com base no sinal clínico. Por que a questão do anticoagulante? Para evitar a coagulação intravascular disseminada, potencializada pela grande quantidade de imunocomplexo formado. Glicose. Normalmente, quando você tem o caso do estado em coma, manter o flutuoterapissoroglicosado ali, totalmente para manter ou tentar reestabelecer a função cognitiva do animal. E aqui vem outras situações que são protocolos suplementares com o órgão associado justamente em atenção ao nível de amônia sérica. Por quê? Porque esse é um dos grandes males, os grandes vilões determinando o quadro encefálico. Então, por exemplo, enema, fazer enema no animal, todo mundo sabe o que é enema? Fazer uma lavagem intestinal, principalmente colônica no animal. Você faz o quê? Porque você está eliminando aquele conteúdo. Gás que também tem uma grande quantidade de amônia, então você evita que o organismo absorva mais amônia. Está dando até essa absorção. uso de antibiótico, aqui no caso para controlar a microbiota intestinal. Por quê? Bactérias dependentes são altas produtoras de amônia. Então, você limitando essa quantidade bacteriana no intestino do animal para o meio antibiótico, diminui essa amônia bacteriana, diminui a absorção também. Tá? E também vitamina C, que acaba também diminuindo essa reabsorção de amônia lá nos túbulos distais dos néfrons. que ali você tem reabsorção. Então, vitamina C acaba impedindo também essa questão de reabsorção. Tá? Ou seja, protocolos aí também né, especiais aí ou mesmo de terapia complementar aí, tudo associado a sinal clínico. Tá gente? Então, é importante a observação do animal ver se teve ou não teve progressão também. Na questão da C, teria algum envolvimento desse ponto do do também, também. Tem, tem, tem. É um dano ainda, é um fator de risco ainda maior pra isso também. Tá? Além da questão do monocomplexo. Bem lembrado. Comente isso. Certo? Alguma dúvida, gente, com relação ao tratamento? Tem um tratamento padrão pra hepatite infecciosa canina? Não. É justamente a observação de sinal clínico. Você vai fazer, implantar um tratamento com base na manutenção daqueles, manutenção não, né? Na resolução daquele sinal clínico. Tá? Então, tudo depende também do que? Da observação por parte do veterinário, como também, e aqui tem um peso muito grande, das informações que o proprietário passa pro médico veterinário. Então, tudo que é pergunta associada à alimentação, ao comportamento do animal, tudo isso pode ser importante pra estabelecimento não do diagnóstico, mas de uma terapia de maior sucesso também. Ah, meu cachorro lá, eu sou do fubá pra ele. Aspecto nutritivo totalmente, praticamente, não confia nessa questão. Né? Como é que você vai implantar uma terapia quando o animal, por exemplo, tem uma questão de uma insuficiência hepática, onde você tem que, muitas vezes, administrar uma ração especial pro animal, uma forma de alimentação especial com baixa quantidade de proteína, maior quantidade de protetor hepático, muitas vezes, associado a glicose, açúcares e por aí em diante. O proprietário também depende muito mais até da manutenção desse tratamento pelo proprietário do que pelo veterinário. Outro ponto associado a isso com base nos sinais clínicos é a observação. Geralmente, o sucesso tem a ver com base no quê? Esse animal fica internado. Numa clínica, qual que é o custo do internamento? Muitas vezes, uma clínica nem pode ofertar internamento porque não tem tempo pra trabalhar 24 horas com o animal em observação. Hospital, mesma coisa. Tem internamento aqui no hospital veterinário? Não. Manter isolamento e observação. Mas internamento não pode ter. Por quê? Tem que ter plantão 24 horas funcionando. Tá? Então, depende de tudo isso. Então, tem a ver um aspecto monetário também, o aspecto econômico aí também do proprietário associado também com o sucesso. Tá? Pra isso ter na ver. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? A parte? Falando de a proflaxia, então, a vacinação. Mesma questão que a gente falou da sinomose e também aí da parvovirose. Então, a vacina é a principal forma de prevenção, de atuação no indivíduo. Então, vê que, observa ali na cepa, né? Você tem, tanto na V8, é a única forma polivalente que vai ter o adenovírus canino tipo 1, tá? E alta eficácia. E essa vacina também, né? Outra vez, essa cepa viral, esse tipo viral, cepa viral, melhor dizendo, já está há vários anos, né? Então, quando foi lançada essa vacina, no começo da década de 90 aí, já sempre teve o adenovírus canino tipo 1, tá? E o tipo 2 também, para respiratório. Tá bom? Protocolo de vacinação é a mesma coisa. Tá? Mesma coisa que vocês viram na, que a gente falou de sinomose e parvovirose. Tá? Há outras formas de prevenção de se abordar? Outros canos, outros caminhos de se abordar? Sim, ambiente. Né? Então, o uso de materiais e de produtos químicos, sanitizantes, locais e coisa da resistência do vírus, semelhante que a gente falou na parvovirose. Tá? Tempo maior aí de exposição a produto químico também. Tudo bem? Animal em tratamento, obviamente, ele não vai ficar junto com o animal sadio. Ele é um disseminador do vírus. Tá? É um transmissor. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida na aula de hoje? Tá? É um transmissor. Queza a água? Moitada. Obrigado.